Essa é com os meninos Chama até 10 1, 2, 3 1, 2, 3, tem que limpar Até que o chão volte a brilhar Não quero que deixe nem um pouco de pó E pra comprovar eu passo o dedo por abor 4, 5, 6, organiza E que cada coisa volte ao seu lugar Faça uma fila, limpa e despeze Quero tudo limpo, sem nenhuma mancha Ou sem sobremesa Vocês vão ficar Estamos cansadas Aguentamos mais Cansadas 7, 8, 9 Vamos escapar Deve haver um mundo Em outro lugar Onde ninguém brigue E nos queiram mais Estamos cansadas Aguentamos mais Cansadas 7, 8, 9 Vamos escapar Deve haver um mundo Em outro lugar Onde ninguém brigue E nos queiram mais E nos queiram mais Onde ninguém brigue E nos queiram mais Deve haver um mundo Em outro lugar Onde ninguém brigue E nos queiram mais E nos queiram mais E nos queiram mais E nos queiram mais